A presidenta Dilma Rousseff participa de cerimônia de inauguração de pátio ferroviário e de um trecho da Ferrovia Norte-Sul. Acompanhe. Dando início a essa cerimônia, ouviremos neste momento o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Bom dia a todos. Senhora presidente, a senhora está, neste dia, realizando um fato histórico e inédito em Goiás. Em menos de 12 horas, a senhora comparece ao nosso estado duas vezes. Parabéns, bem-vinda. Nós estamos aqui num evento administrativo, não é político. A senhora é uma grande estadista, republicana. Sabe a senhora que sempre teve o meu profundo respeito. A minha gratidão, a gratidão dos goianos. A senhora inaugura hoje a mais importante obra da história recente de Goiás. E como governador do estado, eu quero agradecê-la, parabenizá-la pelo seu compromisso com o nosso estado, com a nossa cidade de Anápolis. Pode-se falar que a ferrovia começou há 27 anos atrás. Mas ela teve um impulso final nos últimos anos e foi concluída de forma célere no governo de V. Exª. Então, nós estamos todos aqui para agradecê-la. Presidente, ontem, ontem eu tive a oportunidade de falar o que o meu coração e a minha consciência pediam, que era agradecer a senhora de forma muito sincera e publicamente pelo muito que a senhora tem feito para Goiás e pelo muito que a senhora tem feito de forma republicana em relação ao nosso governo. embora sejamos de partidos diferentes. Mas eu tenho procurado seguir o exemplo da senhora e fazer a mesma coisa com todos os prefeitos do estado. Sou muito grato à senhora, presidente, porque a senhora é uma pessoa séria, íntegra, republicana, honesta. E eu estou falando isso aqui na presença de todos e da imprensa porque eu não devo satisfação a ninguém a não ser a minha consciência e ao povo de Goiás. E a senhora merece esses ideologios. Eu fui duas vezes governador e só pagava dívidas de outros. Dívidas, amortizações, juros, serviços. Nesse governo eu continuo pagando dívidas, mas a senhora nos autorizou a pagar dívidas, mas a também fazer investimentos, criar empregos, desenvolvimento, infraestrutura, garantir o futuro do estado e do país. Se nós não vivemos hoje uma crise maior em função de toda a crise econômica mundial, é porque a senhora foi sábia. A senhora trabalhou, injetou recursos para que os diversos setores da economia nacional pudessem se movimentar. A senhora ajudou os governadores, ajudou os prefeitos. E, consequentemente, a senhora colaborou para que o país andasse para frente. Eu encerro as minhas palavras, presidente, dizendo que se eu não for mais nada na vida, eu já terei meu sonho realizado, que é estar ao lado de Vossa Excelência, do prefeito João Gamos, do ministro, para inaugurar esta obra, que é, repito, a mais importante obra de todos os tempos, o nosso Estado. Eu tenho muitos defeitos, por exemplo, mas tenho algumas qualidades. Uma delas é de ser respeitoso, leal e grato. Eu quero dizer à senhora que, onde quer que a senhora esteja amanhã, no futuro, quando a senhora deixar o seu ou os seus governos, quando a senhora descer a rampa do Palácio, a senhora terá para sempre um admirador, um amigo, uma pessoa que reconhecerá o gesto de Vossa Excelência em relação ao meu Estado e à nossa querida cidade de Anápolis. Que Deus abençoe o governo da senhora, do prefeito João Gomes, o nosso governo. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores que construíram essa obra. Que Deus abençoe a todos os anapolinos, a todos os prefeitos, prefeitas aqui presentes. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui e a todos os que estão nos assistindo. nos assistindo. Viva esse dia que fica marcado para sempre na história de Goiás. Viva Anápolis, viva Goiás e viva o Brasil. Muito obrigado. Obrigado.